Olha o pé daí, olha o pé daí Não, tem nadinha daqui Nadinha Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caraca, meu Isso é caranguejo Tira, olha o pé Outra curiosidade pra vocês aqui É essa estrutura Essa estrutura Essa parede de rochas Essa parede de rochas foi feita Pelos índios que aqui viviam Os índios que viviam na praia Centenas de anos Em qualquer utilização Dessa parede de rochas O que acontecia? A maré com o peixe Tem até aqui, vocês viram lá Próximo das casas E com isso, aqui fica cheio De seres marinhos Principalmente os peixes Quando a maré vai passando Muitos peixes ficam aprisionados Aonde? Nessas piscinas naturais Que vocês veem aqui E com isso que os índios faziam De uma forma prática Eles iam aqui Eles coletavam o seu alimento Hoje o homem faz algo semelhante Que é aquela estrutura Que vocês veem aqui Que o nosso senhor Que está no final Vai tentar Fazer com a gente No zonco A gente, eles passavam lá Aquela estrutura A gente chama assim Curral É a mesma técnica O rei é feita com madeiras E regras Mas os nossos índios daqui Fizeram algo gigante Fizeram algo grande Que foi feito com rochas E olha E é muito pesado Foi um trabalho árduo Para se fazer E isso garantia o sustento Para toda a cultura Que eu vejo aqui Nas praias do Panacantina Essa é mais uma curiosidade Diretamente para vocês E eu sou um galera Até a próxima